Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de King Legacy, mano, após muito tempo, após vários tempos na verdade E mano, hoje eu tô aqui e cara, o negócio é o seguinte, velho Antes de tudo e mais do que nada, eu queria pedir pra que você se inscrevesse aqui no meu canal Que você clicasse no sininho, ativasse as notificações E mano, eu tô aqui num servidor público, velho Sim, num servidor público Por que que eu tô num servidor público? Porque acabou os meus Robux e eu não tenho dinheiro e eu não vou renovar o servidor Mano, isso que é verdade, velho Quando o negócio tá, quando a situação aperta, a gente tem que falar Então eu tô no servidor público por causa disso E mano, eu tô com 6 milhões ali de money Eu tô com uma boa quantidade de money e eu queria ficar girando, velho Até, sei lá, vir alguma fruta decente, mano Porque eu até hoje, mano, não peguei uma dragon, por exemplo Pode ser que eu tô fazendo alguma coisa de errado, fazendo isso aqui Pode ser que eu tô fazendo alguma coisa de errado, né Se eu tiver fazendo alguma coisa de errado e precisar pegar o negócio, dar uma farmadinha Depois vocês comentem que eu vou atrás, né, pra dar aquela farmadinha Eu vou ver aqui, né, se tem algum código, né Porque vai que eu estou perdendo algum código E pode ser que tem, né, algum código Então, ó, já vamos tentar experimentar os códigozinhos aqui Enter code Tem esse aqui, p.odiz Tá, acho que não fez nada Tem esse aqui Ahn... Tenho um milhão de fav Cara, acho que não tá funcionando não, hein Tem esse aqui Que não aparece mais nada Eita, esse daqui ficou faltando um número Ué, mas eu tô tentando colocar e não vai Bom, é porque não deve tá funcionando Enfim, família É... Tipo assim, mano Eu nunca peguei nada E aqui, diferente do Blocks Fruit A gente pode sair, tipo assim, comprando as frutas Por mais que no Gen a gente tenha mais sorte Tem, mas é que eu posso, tipo assim, ficar comprando E ver se vem alguma coisa boa Tipo assim, mano Eu até hoje não peguei uma Dragon Seria muito louco se eu pegasse uma Dragon Tipo, é difícil? É, mas seria muito louco se a gente pegasse uma Dragon O meu objetivo é, tipo assim Eu vou ficar girando até vir uma roxa Se vir uma roxa, eu paro de girar e como ela Porque eu não quero mais ficar com a Guess Tipo assim, já cansei Já dei uma bolpada Queria dar uma trocada Tem muita coisa que eu queria comprar Então, tipo assim, eu não vou dar fruta pra ele não Depois eu dou Ah, e já acabou, mano Veio o que? Veio girafa Nossa, mano Só veio fruta golpe, velho Só veio fruta golpe, mano Nossa, agora eu me entristeci, velho É aqui que é aquela loja de fruta? Não é aqui, não Eu não tô achando onde é a loja Eu acho que é aqui, ó Ah, é aqui Deixa eu ver se tem alguma legal aqui Vamos ver Tem a Dark Leopard Tem a Pau Tem a Shadow Tem a Wolf Ah, elas não ficam por ordem Tem a Leopard Tem a Magma Tem a Pau Tem a Gaze A Dark E a Barrier Ah, nenhuma dessas, tipo assim, é É legal Eu queria, pra dizer bem a verdade Eu queria testar a Pau, né Porque eu não tinha pegado ainda, né, mano Mas agora eu não tenho o que fazer Eu não tenho gema Se eu tivesse gema Se eu tivesse gema Nossa, é pior Quanto tempo? Seis horas? Meu Deus Seis horas, velho Nossa, agora eu fiquei triste, velho Nossa, eu vou ficar tudo, tudo esse tempo E o pior, deixa eu ver aqui Não, pera Não, pera Quem sabe Não, não É muito, é muito money Não tem money pra isso, não Tenho money pra isso, não Aí é 3 É, eu tinha que terminar de upar, mano Nossa, mas eu queria tanto uma outra fruta Batalhei por isso, cara E não consegui Eu ainda Eu ainda tenho que voltar lá pro final Pra poder voltar Opa Nossa, mano Nossa, fiquei triste agora, hein Porque Eu sou o seu Escrito 12 canal O cara com a tatuagem Do Barba Branca Ele geralmente, gente Quando eu tô aqui Eu não respondo, tá Porque Eu devo estar gravando Fazendo alguma coisa Então, tipo assim Se eu não responder Vocês já entendem o porquê Mas, cara Fiquei triste agora Fiquei triste Porque Mas, ó Se a gente parar pra pensar Se a gente ficar criando Conta 9 E ficar girando E usando esse código Mano, isso aí é ilegal, né Para, João Para Para Eu acho que, mano Mesmo com tudo Todavia Eu acho que eu vou Trocar a fruta, velho Eu vou ver De pegar a Shadow Cara Quanto que ela custa? Nossa Pra Pra Comprar a fruta Que eu ainda tenho que pegar Eu ainda tenho que Gastar gema Nossa, não 2 milhão Mais 3 Gêmeos Mano, eu não sabia Que era esse roubo Pra comprar aqui, não Deixa eu ver Tipo a Wolf Que é um cocôzinho Mano, eu fiquei impressionado Agora, hein, velho Nossa 70 mil e uma Gêmeos Caramba Mano, eu não gasto Não gasto Não gasto Nossa, mano A loja aqui Do Do King Legacy Nossa, é muito mais Quebrada É muito mais Quebrada Não Não rola Não rola Não, mano Não rola Não Bom Eu tentei Eu ia gastar Todo meu dinheiro Se eu desse pra gastar Eu ia gastar Todo meu dinheiro Pra eu poder Ficar mais forte Mentira Pra eu conseguir A minha fruta Porque, cara Eu queria a minha fruta O Sanchi aqui Tá feliz Mas eu queria Que ele estivesse triste Junto comigo Igual eu tô sentindo Agora Nesse momento Ai, ai Mas, mano A gente espera a hora Gira mais depois Vamos ver de juntar gema Tem como a gente Ride e tal Eu ainda fico um pouco Perdido do que fazer Nesse jogo, né Porque eu não tenho Muito costume Eu não sei tudo Enfim, mano Mas era isso Tivemos azar Continuamos na guerra Não sei quando Eu vou sair dessa fruta Mas eu vou sair É a minha meta, mano É o que eu busco Eu trabalho pra isso Pra sair da gas, mano Porque eu não aguento mais Ai, ai Mas, meus amigos É isso Esse foi mais um vídeo Eu espero que tenham gostado Se gostou Deixa aquele like Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E vós